Olá, meu nome é Célio Turino, eu sou historiador, escritor, gestor de políticas públicas e fui responsável pela idealização e implantação dos pontos de cultura no Brasil, no Ministério da Cultura, em que eu trabalhei como secretário da Cidadania Cultural de 2004 a 2010. E atualmente me dedico a difundir a ideia dos pontos de cultura e da cultura viva pela América Latina, em que vários países já estão implantando esse conceito. Eu deveria estar aí com vocês, havia me comprometido, no entanto, por um problema de um exame médico, que eu farei logo em seguida, eu não pude me deslocar na segunda-feira, para a abertura do Tropic Show. No entanto, quero muito estar aí de volta, em qualquer outra ocasião, em que nós possamos organizar alguma oficina e atividade. Sobretudo porque eu acompanho o trabalho do Felipe, e não só, acompanho o trabalho de todo esse povo que tem trabalhado com cultura digital e com pontos de cultura. Há uma rede muito bacana, que segue desde o sul do estado de São Paulo até Paraty, com pontos de cultura caissara, quilombolas, e que se espalham pelo Brasil. Nós chegamos, em 2010, a ter mais de 3 mil pontos de cultura no país, em 1.100 municípios. E em que consiste essa ideia? Basicamente na potência, na busca de um ponto de alavanca, de um ponto de apoio, para que os grupos culturais possam produzir o seu processo de desenvolvimento por eles mesmos. Essa é a ideia do ponto de cultura. Na verdade, é um conceito matemático. Vem do Arquimedes, um matemático grego, que tem aquela frase, dê-me um ponto de apoio, daí ponto de cultura, e uma alavanca e eu moverei o mundo. Essa é a intenção. Isso pode ser feito em um batuba. Batuba que tem, na sua maior riqueza, as áreas preservadas. São 90%, né, ao que me parece, de área preservada. E o batuba, talvez, o município brasileiro, um dos que tem a maior área preservada no país. E é daí que se extrai toda a possibilidade de desenvolvimento de uma comunidade, de um município, exatamente pelo conhecimento ancestral dos seus povos originários, dos indígenas, que aí vivem há milênios, não é? E que conseguiram apresentar uma forma de construção civilizatória em conjunto com a natureza, e que foi aprendida também na mestiçagem pelos caissaras, pelos povos do mar, pelos quilombolas, pelos atuais moradores de Ubatuba, e que se mesclam, e que têm uma relação, inclusive, com o turismo, com a população de outros lugares que chegam em Ubatuba, não é? Mas que só vão conseguir perceber exatamente o grande potencial do lugar se reconstituírem esse fio da história. Na verdade, encontros como o Tropixel têm esse sentido, de juntar tradição com invenção, de juntar a tecnologia e a cultura digital, o software livre, o audiovisual, os novos conhecimentos, com os conhecimentos tradicionais. Como isso pode ser feito? É o mesmo aqui se tem o software livre. O software livre estaria para a sociedade do conhecimento, assim como as sementes tradicionais e crioulas estão para a alimentação. É um conhecimento livre, em que as sementes são reproduzidas por gerações e gerações, por milênios, e isso permite e permitiu que nós chegássemos até onde estamos, como seres humanos, na nossa forma de ser, no nosso jeito de se alimentar e tudo mais. O software livre tem esse mesmo significado. Ele é a base do conhecimento, agora na sociedade digital, e que pode ser replicado, pode ser trocado, pode ser intercambiado. Tudo isso é uma busca que nós vamos fazendo em encontros como esse. E que agora, que a Prefeitura de Ubatuba entra, inclusive, em um novo tempo de integração, de poder colocar todas as grandes riquezas da cidade a serviço do seu povo, de sua população, eu diria que pode ser um grande experimento. A aproximação entre cultura digital, cultura tradicional, o fortalecimento das iniciativas próprias das comunidades de Ubatuba. O fortalecimento em que sentido? Não há como pensarmos em uma mudança efetiva, seja em qualquer lugar, se ela não acontecer de dentro para fora, de baixo para cima. Essa é a busca do ponto de cultura. Essa é a busca da cultura viva. Que nada mais é que a soma entre cultura mais natureza. Daí resulta a cultura viva. É o que se busca. É o que se busca em encontros como esse. E ao fazer isso, nós estamos encontrando, em cada lugar, o nosso centro. Porque hoje aquela ideia do centro unidirecional, da sociedade mais verticalizada, isso está se acabando. Até o próprio conceito de centro. Porque todos são centro. Na medida em que encontramos o nosso ponto de equilíbrio e o nosso ponto de potência. Eu gostaria de mostrar para vocês uma série de experiências, desenvolvidas ao longo desse tempo. Vou beber um pouquinho d'água. Aliás, a riqueza das águas de Ubatuba, são muitas. Lembra a impressão de Pero Vaz de Caminha e dos colonizadores portugueses quando chegaram para cá. Eu fico imaginando 40 dias no mar, com escorvuto, comendo mal, sem banho. Aliás, devem ter vindo sem banho, mesmo lá da Europa, mesmo de Portugal. E, de repente, o maravilhamento com essa terra. Eu vejo a muralha de Ubatuba, então, o que significa. Mas o Pero Vaz de Caminha falou do sul da Bahia, mas que se estende pela Mata Atlântica, por boa parte da costa brasileira. Águas são muitas, infinitas, desplantando, tudo dá. Tanto é assim que muita gente pensou. E os primeiros mapas do século XVI, eles identificavam essa terra, acho que veio a se chamar Brasil, um paraíso, ou terra dos papagais, das aves que falam. Eu abri esse parênteses exatamente para que a gente veja onde está o centro da vida e do processo de desenvolvimento de quem vive em Ubatuba, não é? Está no centro do paraíso, das águas infinitas, das matas, da diversidade animal, da diversidade de cultura, do conhecimento tradicional, do conhecimento ancestral. E assim fizemos. Há hoje toda uma rede de cineastas indígenas, o vídeo nas aldeias, vocês podem ver pela internet, dentro do Xingu, indígenas fazendo seus filmes, mas não, não são filmes feitos por pessoas de fora, dos povos indígenas, não. A ideia é o Kuikuru pelo Kuikuru, o Iaolapiti pelo Iaolapiti, o Achaninka pelo Achaninka, dirigindo, roteirizando os filmes, produzindo os filmes, reproduzindo as suas histórias, ou então histórias dos jovens, das ruas, do hip-hop, também contando as suas histórias, exatamente por eles mesmos. Porque essa é a busca, a busca da primeira voz. E a primeira voz, ela é essencial, porque é a partir da fala, na primeira pessoa, que nós conseguimos estabelecer um processo comunicativo efetivo. E o protagonismo, de fato, se realiza. Porque o diálogo, ele tem que ser bidirecional. Esse é um elemento do ponto de cultura que sempre esteve muito presente em toda essa rede de pontos, que hoje, inclusive, se difunde pela América Latina toda, do México, até a terra Mapute, no sul do Chile, não é? E assim a gente vai fazendo essa integração. O Batuba, bem que poderia ser um exemplo, não só de um município que preserva as suas riquezas naturais, e mesmo com um processo intensivo de especulação imobiliária através de um turismo originalmente predatório, e que hoje tenta reintegrar esse sentido do turismo, o Batuba podia também ser um exemplo de referência nesse sentido. Como outras cidades, que assim o fizeram, que tiveram a ousadia de perceber que a melhor riqueza de um povo é exatamente o seu povo. Aliás, quem disse isso foi o Gilberto Freire, antropólogo brasileiro, que depois de muito estudar o Brasil, ele estudar os nossos modos de falar, nossa alimentação e tudo mais, ele chegou a essa conclusão. O melhor do Brasil é o brasileiro. O melhor de Ubatuba é o povo de Ubatuba. Então, vamos fortalecer, quem sabe, difundindo pontos de cultura, aí o quilombo da fazenda, há comunidades caissaras, nas ilhas, inclusive, há comunidades indígenas, há grupos de jovens nas cidades, nos vários distritos de Ubatuba, que precisam ter condições de encontrar o seu centro. E aí, estabelecer uma ação comunicativa com o Brasil todo, e para além do Brasil, com o mundo todo. independente do lugar em que nós estejamos, nós estamos no centro do mundo. E aí, sim, se estabelece uma relação comunicativa. Nesses últimos três anos, eu tenho andado muito pela América Latina, difundindo essa ideia. Então, eu vejo em El Alto, na Grande La Paz, na Bolívia, que fica a 4 mil metros de Altitude, que é a maior cidade indígena do mundo, um milhão de pessoas vivendo lá, populações indígenas do altiplano boliviano. Lá tem um ponto de cultura que trabalha com o cinema, que trabalha com o desenvolvimento de software. Vem gente do mundo todo para contribuir nesse processo com grupos de teatro, de dança, que recuperam as tradições milenares do povo dos Andes, mas também a tradição dos mineiros, a tradição dos camponeses. Agora, eles estão fazendo um coibro de criadores, uma área de transição dos Andes para a floresta amazônica. É uma maravilha. Quem sabe a gente, daqui a uns anos, não tenha um povo de criadores também em Iubatuba, no meio da Mata Atlântica, entre as cachoeiras, as matas e os animais e a gente toda de Iubatuba. Por que não? É um ponto de desenvolvimento na qual gente do todo o planeta pode ir. Também há experiências como na Guatemala, nos médicos de pesca escala, que trabalham a recuperação da medicina maia e junto às comunidades ali da Guatemala. Por que não? Todo esse conhecimento de nossas avós, das rezadeiras, o conhecimento dos caissaras, sobre a propriedade das plantas, que por algum tempo nós dissemos que isso era crendice. Mas hoje nós sabemos. E, aliás, os laboratórios de farmácia sabem isso melhor que nós, tanto que colocam ali seus pesquisadores do lado das nossas mães de santo, dos nossos pajés, para conhecer o segredo das plantas, e aí patentear o princípio ativo dessas plantas, encapsular e vender por preços enormes seus remédios, que são remédios que nós conseguimos na natureza, na biodiversidade da Mata Atlântica. Então, por que não aproveitarmos exatamente essa grande área preservada e essa população com conhecimento ancestral para também recuperar esse conhecimento? Através de quem? Através dos griots. Aliás, é uma forma de batizarmos todo esse conhecimento ancestral. Griot é um nome que vem da África. Na verdade, há várias designações para essas enciclopédias vivas, para essas pessoas detentoras do conhecimento ancestral, sejam músicos, brincantes ou genealogistas, que na África circulavam de aldeia em aldeia, garantindo a cultura do seu povo. Pois bem, no período da escravidão, esses griots apareciam nos portos de exportação dos escravos, gritando, contando as histórias do seu povo. Para quem? Para aquele povo horrorizado, escravizado, que estava prestes a atravessar o Atlântico para vir trabalhar como escravos em terras estranhas. E esses homens, eles gritavam e gritavam e contavam histórias para que ninguém perdesse as suas histórias, para que ninguém perdesse a sua ancestralidade. Aí os portugueses deram o nome para essa gente estranha, cheia de colares, de chapéus, de roupas diferentes e que eram incocáveis. Esses eles não se atreviam a pegar, porque também tinham fama de feiticeiros e tudo mais. A essa gente, os portugueses deram o nome de gritadores. Esses gritadores estranhos, que na verdade estavam lá gritando contra um horror, a que seu povo estava sendo submetido. de gritador, depois os jovens africanos, mais adiante, indo estudar na Europa, sobretudo na França, resolveram unificar a palavra como griot, que vem de gritador. E aqui no Brasil, a gente é brasileiro, um acento circunflexo. Pois bem, há muitos griots em Ubatuba, há muitos griots pela Mata Atlântica, sabendo fazer tanta coisa. Por que não recuperar, valorizar esse conhecimento, e aproximar esse conhecimento da escola também? Por que não? Levar esses griots para contarem as suas histórias, e até para que as crianças não mais se envergonhem do conhecimento de suas avós, não mais se envergonhem do conhecimento dos seus ancestrais. E assim a gente vai fazendo essa integração, que se reproduz também na alta tecnologia, que se reproduz exatamente no software livre, no audiovisual, que pode ser também um grande centro a se desenvolver. Não mais pensando também o centro como uma unidade enorme, mas o centro difundido, distribuído, em que várias pessoas com suas pequenas câmeras, mas sobretudo com muito conhecimento, conseguem produzir o nosso futuro. É isso que eu desejo a vocês aí no TROFICTION, e espero um pouco mais adiante estar aí também, quem sabe para uma oficina, para um encontro. Enfim, esse é o primeiro de muitos que virão. Parabéns a vocês, parabéns ao Felipe, parabéns à Mayra, que está organizando isso também, a todo o pessoal que está na organização, à Prefeitura de Ubatuba, que também abraçou essa ideia, e que abraça ainda mais, prefeito. Porque quando ocorre esse abraço, de fato, de ideias, de vontades, de potência, e de uma potência que se realiza com afeto, com encantamento, com maravilhamento, aí não há quem nos segure, e aí certamente Ubatuba vai ganhar o mundo. Além do sol, além da praia, além da mata, ela vai ganhar o mundo exatamente pelo conhecimento, pela força da sua gente. Bom encontro! E aí E aí E aí O que é isso?